Não é uma planta aqui de Portugal, acho que é um bocadinho caro, para Portugal. Sim, acho que sim, sabes. Nós temos um lá perto da nossa casa. Um dragoelho? E o que é isso? Como é que é isso? No jardim mágico. É um dragoelho, não é? É um árvore gigante, onde nós até filmamos o João Potter.